Música Muito bem, estamos de volta! E é muito fácil você que está aí em casa e quer participar do Salada Mista, pega o seu telefone celular, entra no WhatsApp e manda uma mensagem pra gente através do 41 99 279 9276, manda o seu vídeo, o seu recado, grava você mandando um recado pra gente, é legal também, a gente coloca aqui, ok? É isso mesmo, olha aqui, vamos pra um vídeo que a galera mandou aqui ó, quem procura achar, vamos vendo? Dá um oi Patinha, esse é oi! Mãe! Oi! Ai! Ai, Mãe! Olha, cara! Caramba! Depois da cobra, quem foi? Ô, Nietzsche, foi você que comeu o bolo? Oh! Ah, o cachorro é o bolo! Olha aqui o bolo! Quem comeu esse bolo aqui? Ai, coitadinho, cara! Foi você, Nietzsche? Olha aqui agora! Você está com medo, né? Por que será, Nietzsche? Não sabe nem disfarçar. Olha aqui o bolo! Se eu sou cachorro, eu vim pra essa velha e falo, e tava uma droga! Quem comeu esse bolo? Bom, mas caramba, o bolo de fubá... Quem comeu esse bolo, Nietzsche? Horrível, odeio bolo de fubá! Você vai vir aqui pra tirar... Sei! Você vai vir agora, vai! Vai! Ô, bolo! Ai! 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 Ele estava numa represa ali, né? É, e acho que a gente estava... ...se pedurou pra dar uma cabalhota... Ele caiu pra frente, ao invés de cair pra trás, caiu pra frente! Meu Deus do céu, esse povo é demais Mas se você não se ralou ainda Vai se ralar agora Porque nós vamos falar o seu nome E quem está te procurando Se a pessoa estiver devendo Ela está morando na cidade A Florianete de Curitiba Só vou pedir para o pessoal Não manda o nome do remédio que você toma Manda o seu nome assim na RG Essa moça acho que ela mandou a receita Estava com problema no estômago Para a flora intestinal E ela toma Florianete É o nome da mulher? É o nome dela mesmo Olha mano, sorte a sua Florianete um beijo Um beijo também para Isabelle Cristine Que mora em Paranaguá Paranaguá Eu fui lá e fichou para 30 pessoas Quero mandar um grande beijo para Camila De Ponta Grossa, um beijo Camila E um beijo para Gabriele Vitória De Oliveira e o Flávio De Curitiba Muito bem então gente, vamos embora Amanhã é de volta com uma sala da visita Então tchau Tchau